Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração de poder para Deus lhe dar a vitória. A pergunta que eu faço para você, em qual área da sua vida você precisa de vitória? É na área familiar? É no casamento? Na vida sentimental? É na saúde? Ou é na vida financeira? Qual é a área que você precisa de vitória? Então essa oração é para que Deus faça de você uma pessoa vitoriosa, para que Deus lhe dê a vitória e traga felicidade para o seu coração. Mas antes de fazer essa oração, eu quero convidar você que não é um inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações que tem ajudado milhares de pessoas e vai ajudar você. Então antes da oração, se inscreva em nosso canal, acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar a sua gratidão, é somente dar o seu like. Se você der o seu like, clicar aqui na mãozinha, no joinha, no gostei, você está mostrando a sua gratidão. Vamos orar? Vamos então falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. É no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença. A tua palavra, meu Deus, ela diz que quando nós nos voltamos para o Senhor, nós temos sucesso em tudo. Nós temos vitória, Senhor. E essa oração é para que o Senhor venha dar a vitória para essa pessoa, meu Deus. Essa pessoa que está precisando da vitória. Essa pessoa que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando um problema, Senhor. Aonde, meu Pai, ela não sabe o que fazer. Mas assim como no passado, nos tempos bíblicos, o Senhor deu tantas vitórias para o povo que te buscou. Então, meu Deus, eu tenho a certeza que independente do que essa pessoa estiver passando, o Senhor vai dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Então, eu peço que agora, o Senhor comece a passar com o teu poder na vida dela, meu Deus. E comece a afastar todo o mal, afastar todos aqueles que estão trabalhando para derrotar essa pessoa. Todo o mal que está querendo que essa pessoa fracasse. Que essa pessoa naufrague. Que essa pessoa se afunde. Que essa pessoa caia. Que essa pessoa nunca mais se levante. Meu Deus, passa com o teu poder agora. Começa, meu Deus, a passar com o teu poder. E esse mal, começa a ser retirado da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, e peço ao Senhor, dá a vitória para essa pessoa. Dá a vitória para ela agora. A vitória na saúde. A vitória contra essa doença, contra essa enfermidade. Essa pessoa que está doente, meu Pai. Essa pessoa que está com problemas na saúde. Venha dar vitória para ela. Em nome de Jesus Cristo. Venha dar vitória na vida financeira. Essa pessoa que está lutando, meu Deus, para conseguir um emprego. Para melhorar de vida. Essa pessoa que está lutando para vender algo, meu Pai. Que só está atrapalhando a vida dela. Essa pessoa que está lutando para comprar alguma coisa. Venha dar vitória, meu Deus. Venha dar a vitória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço também, meu Deus. Dá a vitória na família. Essa pessoa que os problemas estão dentro de casa. É problemas com os filhos. É problemas no casamento. É problemas de vícios. De discussões. De brigas. De desentendimentos. De separação. Meu Deus, dá a vitória. Dá a vitória agora para essa tua filha que está orando comigo, meu Pai. Dá a vitória agora para esse teu filho, meu Deus. Que está se voltando para ti nesse momento de todo o nosso, todo o coração. Venha dar a vitória, meu Deus. Venha fazer o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Venha dar a vitória na vida sentimental. Venha dar a vitória em todos os sentidos. Para que o teu nome venha ser glorificado. Porque o teu nome, meu Pai, nunca será glorificado na derrota. O teu nome nunca será glorificado, meu Deus. Quando o teu povo está fracassando. Quando o teu povo está caído. Mas o teu nome é glorificado quando o teu povo vence. Essa pessoa vencendo, o Senhor será glorificado. Então dá a vitória para ela. Como o Senhor deu para Davi. Como o Senhor deu para Moisés. Como o Senhor deu para tantos que te buscaram no passado. E tem te buscado hoje. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu determino a vitória, a bênção, o milagre na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Essa é a oração para Deus te dar vitória. Faça um propósito com Deus de orar durante cinco dias essa oração. Salve ela, coloque ela nos seus favoritos. Faça um propósito de orar cinco dias essa oração. Para Deus abençoar cada dia mais a sua vida. Escreva aqui nos comentários do canal qual é a vitória. Qual é a vitória que você está buscando. E eu vou continuar orando na casa de Deus por você. Se você não é um inscrito, uma inscrita está talvez até pela primeira vez aqui. Se inscreva agora no canal. Você não está aqui por coincidência. Deus, Ele escolheu você e Deus quer te abençoar. Mas você tem que se juntar com pessoas de fé também. Então se inscreva no canal. Tem o botão aqui abaixo do vídeo. Inscrever-se. Clica nele e se inscreva. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações. Você que já está no canal, verifique se o seu sininho está acionado. Porque ele costuma desativar. E você que é grato, que gosta, que se sente bem. Deixe o seu like como forma de gratidão. Ele é muito importante aqui para o canal. Compartilhe essa oração também para Deus abençoar mais ainda a sua vida. Fique com Deus e até a próxima oração de poder. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.